Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma receita que foi muito pedida no meu Instagram, que é a receita de um chá árabe que se chama Ainar. Esse chá é servido quando nasce um bebê, na tradição árabe. Então no chá de bebê Danur, que foi um chá de apresentação, que eu já postei vídeo aqui no canal, 40 dias depois que ela nasceu, a gente fez esse chá de apresentação, que é muito comum na cultura árabe. Então a gente faz um chá de bebê depois que o bebê nasce. E é servido esse chá. Esse chá é servido especificamente quando o bebê nasce. Tipo, tem essa tradição, sabe? E eu contei pra vocês lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue ainda, me segue por lá, que é arrobameg__ralat. Eu contei por lá que o meu chá estava acabando e que é o meu chá favorito da vida, que eu tomo desde que a Ainur nasceu esse chá. E eu fui buscar a receitinha dele pra vocês. O meu chá veio de lá do Líbano. Então eu tentei recriar esse chá com as especiarias que eu encontrei aqui no Brasil. E eu vou compartilhar essa receita hoje com vocês, tá bom? Muita gente mesmo me pediu por lá no Instagram. Então eu vim compartilhar essa receita com vocês. Alguns ingredientes eu não encontrei aqui no Brasil, porque são coisas bem específicas que só tem nos países árabes. Então eu realmente não encontrei aqui. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome desses ingredientes. Então se você mora em outro país, quem sabe você possa encontrar, tá bom? Vou deixar tagueado em algum lugar aqui nesse vídeo. O vídeo do chá de apresentação da Ainur, pra vocês assistirem, verem um pouquinho como foi. E esse chá, Ainur, ele é servido com nozes quando nasce o bebê. Então você coloca uma porção de nozes na xícara e serve o chá por cima. E é uma delícia. É um chá super perfumado. É um chá termogênico. Inclusive também ajuda a mulher no pós-parto, tanto a acelerar um pouquinho o metabolismo, ajuda também a dar leite. E isso é o que as antigas dizem, né gente? Isso é o que as pessoas me disseram. Então eu vou compartilhar com vocês a receita do meu chá favorito da vida, que é delicioso. E gente, mais uma coisa. Como qualquer outra receita no mundo, de repente você faz lasanha de um jeito e a sua vizinha faz lasanha do outro. Esse chá é a mesma coisa. É uma receita que cada um tem a sua própria receitinha. Então algumas seguidoras me mandaram receitas pelo direct pra eu tentar recriar esse chá. E é baseado nisso que eu vou dar essa receita pra vocês, tá? Em pesquisas que eu fiz com outras pessoas que são do Líbano também. Eu fui buscar os ingredientes desse chá lá na Zona Cerealista. Eu moro aqui em São Paulo. Então é uma região aqui de São Paulo que tem várias lojas de produtos naturais, tem chás, tem produtos a granel. E eu encontrei lá uma loja só de chás. Eu vou também deixar o endereço aqui no box de informações pra vocês, tá? É uma loja que tem chá de tudo que você possa imaginar. E aí eu fui nessa loja e em uma outra pra encontrar os ingredientes. Então vamos lá para a receita. Então eu tenho uma tigela aqui, eu vou misturar todos os ingredientes aqui. E pra vocês saberem o que predomina nesse chá é o gengibre e a canela, tá? O gengibre que eu tô usando é um gengibre seco. Ele não é aquele gengibre fresco. É a raiz do gengibre seca. E a canela em pau que eu vou quebrar em pedaços menores. Erva doce também tá muito presente nesse chá. Então eu trouxe dois pacotinhos aqui. E eu vou montando meio no olhômetro, tá, gente? Eu vou ir misturando ali e eu vou ver o que precisa de cada um pra fazer essa misturinha. Então saibam aí que é uma mistura meio no olhômetro. Eu vou contar pra vocês a quantidade dos ingredientes que eu colocar aqui. Mas é uma coisa que não tem receita exatamente correta, tá? Vou colocar também anis estrelado, cravo, pimenta rosa e noz moscada. Então vamos pra misturinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vim mostrar de pertinho a misturinha do chá pra vocês. Olha como ficou lindo. Aí eu coloquei nesse pote, que é um pote hermético. Ele veda bem com tampa, tá? E aí depois que você colocar aqui dentro, você pode até dar uma agitada, assim, pros ingredientes ficarem mais misturadinhos. Eu acho que deveria ter colocado um pouquinho mais de erva doce, tá? Porque eu achei que o chá tá muito granulado, assim. Ou então eu poderia ter quebrado em pedaços menores o gengibre e a canela. Mas olha como ficou lindo, gente, a mistura. E aí você pode até conservar no freezer, porque quanto mais você preservar o aroma desse chá, ele vai durar por mais tempo, tá? Porque isso aqui vai durar meses pra eu tomar isso tudo. Então você pode conservar no freezer e ir tirando as porções que você for tomar, ou na geladeira, enfim, de uma forma que seja bem vedado. E agora sim nós vamos tomar o nosso chá. Eu vou fazer o Einar pra gente experimentar e ver como que ficou o sabor. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa da nossa mistura de Einar aqui nesse bule. Ai, gente, esse meu bule, ó, deixa eu mostrar. Ele tem essa redinha aqui. Aí o chá já fica todo nessa peneirinha e não precisa coar depois, tá? E aí você pode adoçar a gosto. Tem gente que prefere fazer sem açúcar e cada um põe o seu açúcar. Mas ele é um chá gostoso de tomar mais docinho, tá? Eu faço ele sem açúcar e depois eu adoço com adoçante, porque eu tô acostumada com adoçante. Mas aí fica a gosto de cada um. Vamos pôr pra ferver agora. E chegou a hora de nós provarmos o nosso chá. A gente ficou com uma delícia. Eu, particularmente, gosto dele um pouquinho mais ardido. Então eu colocaria um pouquinho de gengibre a mais, ou gengibre em pó, pra deixar o chá um pouquinho mais ardidinho, um pouco mais picante. Mas tá uma delícia. E chegou aqui uma participante especial, né, mama? Vem cá, vem aparecer pro pessoal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como que fala, oi, gente? É chá? Fala chá? Chá. Chá? Você gosta de chá? Ou chá é de adulto? Adoro! E lembrando que essa receita, ela é originalmente servida com nozes. Então você pode colocar um punhado de nozes dentro da xícara, e servir o chá por cima. E se você for servir pra alguma visita, enfim, você pode deixar uma colherinha de sobremesa, uma colherinha de café pequenininha dentro da xícara, pra ajudar a pessoa a comer as nozes, ao mesmo tempo que toma o chá. E essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, me deixa aqui nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos aumentar a nossa família aqui do YouTube, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Um super beijo pra vocês, e até a próxima! Fala tchau pro pessoal! Fala tchau, tchau! Não foi dessa vez. Tchau!